oi meu pai do céu gente tá legal brincadeira ea nossa tadinha outra chorando a bichinha ou tadinho não chora não Oh, meu Deus Oh, coitadinha Não chora não, bichinha Oh, tadinha Que dó Chora não, não chora não Opa, esse é legal Gostei, galerinha Comenta aí se vocês gostaram Curte, comenta, compartilha Segue a lourinha do Kwai pra bastante vida Gostei desse óculos aqui Legal, legal, legal Opa, esse aqui também é legal, gente Gostei